Se você salva o bandido, qualquer inocente que ele matar depois, a culpa vai ser tua. Quem a gente opera primeiro? Traficante ou policial? A gente vai operar quem tá morrendo na nossa frente. Esquece, marginal. Ah, isso eu não posso fazer. Eu acho que esse filme, ele chegou tarde. Eu acho que ele já era pra ter vindo há muito tempo. Eu acho que já era pra gente ter tocado nesse assunto. E eu acho um assunto que tem que ser falado, da nossa saúde. E foi muito difícil pra mim me deparar realmente com a saúde, assim, pública, né? Porque eu até então não tinha nem plano de saúde, assim, nunca... Eu sempre fugi desse lugar, sabe? Dos hospitais. E era um universo muito novo pra mim. Mas, ao mesmo tempo, fascinante e cativante também, porque como esses profissionais lidam com a profissão, é muito bonito. Eles são realmente heróis. Os caras não têm estrutura pra fazer o trabalho deles. Eles não têm... Eles não dormem. Eles não têm vida, sabe? Com a... Familiar. É... É muito... E pra ganhar uma grana que não é tão boa. Então, falta muita coisa ainda na nossa saúde. A gente sabe disso. Toda hora que a gente liga a TV, tem um noticiário, alguma coisa que tá acontecendo. E esse filme retrata uma coisa que parece... Até por, em alguns momentos, exagerada, mas não. A nossa situação, ela é muito pior do que esse filme tá retratando. Eu acho que esse filme, ele levanta uma questão. E precisamos falar de saúde, precisamos falar de política. E precisamos falar dessas coisas todas que estão acontecendo no nosso Brasil. Eu acho que ele chegou num momento em que as coisas precisam ser faladas. Eu acho que o cinema serve pra isso. Pra gente se ver na tela. A gente vê os nossos costumes. Sabe? A gente tem que se ver na tela. Se identificar com aquilo. Eu acho que esse filme traz isso. Obrigado. O espirador parou. Não, e eu assisti alguns filmes, algumas séries americanas. E é muito louco, porque a gente fica muito tenso também com as séries americanas. Só que a nossa realidade brasileira, ela é muito pior, né? Ela tem muito pano pra manga, né? Muito mais do que as séries americanas, assim. Eu acho que é uma pena que a gente tem isso. Mas é um assunto que tem muita coisa pra ser falada, né? Muita coisa pra ser levantada. Foi bem difícil, porque é um universo que eu sempre fugi. O sangue, por exemplo, me baixa a pressão, me dá vontade de esmaiar. Só que quando eu tô com um personagem, parece que tem alguma coisa que me dá coragem, assim, pra encarar. E esse personagem me trouxe isso, essa coragem de encarar uma realidade que eu desconhecia. E esse personagem muç Said De diffus caso são muitos empresários. E isso também é uma dona de вопросы. E isso também faz também uma história que se viram. Pois eu, então também fiz muitas pessoas. Eu agradeço. E isso também pode ficar muito foamy.